Boa noite, gente. Aqui é a rua Travessa Zé Demorto. Vocês estão vendo aqui a situação, ó. Aqui tem vários postes sem lâmpadas. Olha aí, Prefeitura de Pentecoste. Coelho, Senhora Coelho, que eu não sei quem é o responsável, que eu não entendo. Mas olha aqui, Atravessa Zé Demorto. Como é que tá? Olha aí, Zé Daleg, na situação. Sem calçamento, a rua toda esburacada. Aqui tem iluminação, nessa casa aqui, ó. É a minha casa. Foi aqui que eu mandei botar, foi eu que mandei botar uma lâmpada aqui nesse poste aqui. Porque tava muito perigoso. Isso aqui é a rua de matar dois rapazes. Aqui tá horrível, aqui, gente. Vocês estão vendo aqui a buraqueira aqui, ó. Isso aqui é de frente à minha casa, a buraqueira aqui, ó. Aqui já passou morto, gente. Já levou um acidente aqui, ó. Tá vendo aqui o matagal, ó. O matagal aqui, gente, ó. Aqui tem várias pessoas que moram aqui, que tem os terrenos aqui, que não limpam. Olha aqui a situação, ó. Situação, ó. Isso aqui é Atravessa Zé Demorto. Olha aqui como é que tá, ó. Aqui são sete e meia da noite. Olha aqui a situação, ó. Atravessa Zé Demorto, ó. Tudo escuro. Aqui tem vários postes sem lâmpadas. Só aqui nessa... Aqui, na minha rua, tem um, dois, três, quatro portes sem lâmpadas. Vou botar aqui uma moradora aqui da rua aqui pra falar aqui. Pra ela dizer um pouco da situação aqui, da rua aqui. Vem aqui, Ana Cátia. Falar um pouco aqui sobre a Atravessa Zé Demorto aqui. Aqui é só a parte da rua. Aqui não tem a rua toda, não. Porque eu tô aqui a pé andando, ó. Aqui não tem a rua toda, não. Vem aqui, Ana Cátia. Falar um pouco aqui sobre a Atravessa Zé Demorto. Tá vendo aqui, gente? A situação da Atravessa Zé Demorto. Tá vendo o cidadão ali? Eu vou botar ele pra falar um pouquinho. Quer falar um pouquinho aqui sobre a nossa rua aqui? Como é que tá a iluminação? O que você acha? Pode falar de o que você acha da iluminação aqui da Atravessa Zé Demorto? É, se... A buraqueira? Se tivesse um prefeito que se garantisse, isso aqui já tava feito aqui. Porque o cara fez uma terça mais medonha do mundo aqui, ó. A situação de passar carro e moto aqui, como é? Acaba fez uma terça mais medonha do mundo aqui, por voto. E não ajeita uma rua dessa, ó. É situação muito perigosa. Ninguém pode andar aqui na rua, né? A partir de sete horas. Mataram dois bem aí, assim, ó. Pois é, a partir de sete horas da noite não tem como mais, né, cidadão? Nem tem como passar depois de sete horas. Até aí fui deixar minha menina bem ali assim agora pra ir pra igreja. Pois é. Todo dia eu vou deixar ela, passa nesse escuro aí. Mataram dois bem aí, ó. Pois é, obrigada aí pelo seu apoio aqui, viu? Tá. Aí, dona Ana Cátia, fale aí. Fico com vergonha, não. Fale aí da situação da Travessa da Demó, o que você acha? Ela tá com vergonha de falar. Pois é, gente. É porque aqui é a situação. Aqui o tanto de mata aqui, ó. O matagal. Eu sei que o matagal aqui não faz parte da prefeitura. Aqui é o dono dos terrenos que tem que limpar. Mas olha aqui a situação da buraqueira aqui, ó. Da rua aqui. Isso aqui é a buraqueira aqui, ó. Da rua aqui, ó. Atravessa da Demó. Tá vendo aqui, ó. Que tem dois portos aqui, ó. Sem iluminação. Cidadão passou agora aqui. Teve que deixar a filha dele na igreja. Porque não tem como ela ir sozinha por causa da iluminação. É que faz medo da gente andar à noite. Aqui, ó. Dois portos aqui, ó. Sem lâmpadas. Tá aqui um. E tá aqui outro. Mais na frente aqui. Porque não dá pra ver muito aqui. O meu celular não é muito boa a gravação. Mas vocês tão vendo aqui a situação, ó. Sem calçamento. A rua toda esburacada. Os cidadãos da rua que tão tentando botar aqui uma arezinha pra ajeitar aqui os buracos. Cês tão vendo aqui a situação aqui, ó. Da buraqueira aqui, ó. Olha aqui, gente. A situação da buraqueira aqui, ó. Cês tão vendo aqui? A buraqueira aqui. A situação aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é em tudo que o cidadão aqui mora aqui perto fez, ó. Botou aqui pra poder ajeitar um pouco. Senhor prefeito, olha pra essa rua aqui. Através Zé Demóquio. Botou uma cidadã da rua ali pra falar um pouco aqui sobre a través Zé Demóquio. O que é que ela acha. Tá vendo aqui a buraqueira aqui, ó. Aqui não passa carro. Porque não tem como passar. Porque a buraqueira é grande. E não tem como passar. Até moto passa aqui e cai. Que passou o almoço um dia aqui, caiu aqui. Aqui, ó. Outro porte aqui, ó. Sem lâmpadas. Outro porte aqui, ó. Tão vendo aqui a situação. Vou botar aqui pra cidadã que falar um pouco aqui. Pra ela falar só um pouco da iluminação aqui. A minha amiga Fabiana aqui. Fala um pouco aqui, minha amiga Fabiana. O que é que cê acha aqui da travessa Zé Demóquio? Muito perigoso. Você pode... Abadonada. Pois é, cê pode andar aqui fora de hora. Não, não. A lâmpada que tem, ó. Fechar a lâmpada aí pra revistir tudo no escuro. Fechei? É. Pois é, essa rua aqui foi a rua que... Mostra o lixo ali, o lixo. Pois é. O lixo meio escuro. Aí, ó. Tudo escuro. Pois é, gente. A situação aqui é muito séria. Abadonado aqui. Tudo abandonado. Abandonado. A situação. Olha assim, ó. A situação sem... Olha a situação, ó. Tá com a almoço, quando acende... Olha a situação, ó. Aqui a gente paga na chão um pouco, mas não tem, né? Justamente. Tá vendo a situação? E a gente já foi atrás, viu, e nada. Acende a luz aí, dona Fabiana. Tá aqui. Ela que botou a lâmpada de frente à casa dela, ó. Pra ela poder... Se ela não quer ficar no escuro, ela coloca uma lâmpada, ó. De frente à casa dela. Tá vendo, gente, a situação? É sério. Obrigada aí, cidadão. Obrigada você, hein. Tá vendo aí? Abaixo do lixo ali, deve passar ali, tá vendo? Pois é, ó. O lixeiro aqui. Tem muita coisa aqui que eu sei que faz parte do cidadão. Mas olha aí a situação, ó. A buraqueira aqui. Aqui não tem quem passa, não, gente. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui tudo era pra ter o calçamento já. Cadê? Cadê o prefeito? Senhor prefeito? Coelho, cadê? Olha aí a situação, ó. Matagal aqui, a escuridão. Tá vendo, gente, a situação aqui da Travessa de Ademosa? Como é que tá? A buraqueira aqui, ó. Não tem como você andar fora de hora mais aqui, nove horas da noite, nem oito horas da noite mais. A situação é séria. Gente, gente, boa noite. Muito obrigada. Olha.